E até 2014, 132 escolas técnicas federais vão ser construídas no país. Só este ano, 76 novas começaram a funcionar. Durante o programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, Dilma Rousseff disse que o esforço do governo é para qualificar ainda mais os jovens. Em um ano, 720 mil alunos já se matricularam no ensino técnico e queremos ampliar esse número ainda mais. Com o Pronatec, nós queremos que o país cada vez mais tenha uma geração de jovens com formação técnica de qualidade, capazes de melhorar os nossos produtos e serviços e contribuir para ampliar a competitividade da nossa economia. Para ter mais informações sobre as vagas, basta acessar o endereço eletrônico do Pronatec.